Boa pra nós meus mano, como é que é? Cês tão bem, tão tranquilo, tão na paz, que eu mesmo tô suave E mano, no canal tô sempre dando dicas pra vocês, dicas de moda, de roupa, de cuidados, de casa, até de casa Aqui o pai é muito dono de casa, tá ligado? Ainda mais que ultimamente eu venho morando sozinho, já faz uma cotinha já E eu já fiz alguns vídeos relacionados a morar sozinho, coisas que cê precisa e tal E coisas que são importantes cê fazer quando for morar sozinho Então meus manos, nesse vídeo eu vou tá falando pra vocês as coisas que todo homem deve ter quando for morar sozinho, tá ligado? Todo homem precisa ter em casa Eu falo todo homem, mas todo ser humano, né? Mas é que a maioria dos pessoal que me acompanha é homem, então eu vou generalizar, entendeu? Mas são umas paradas que é muito importante pra você ter, tá ligado? Mas antes da gente ir pro vídeo, família, vai deixando aquele like no vídeo pra tá me apoiando a fazer mais vídeos como esse Se inscreve no canal se não for inscrito pra até receber nos próximos vídeos Me segue no meu Insta, que é esse que tá aparecendo na tela Você me seguindo por lá, você vai ficar mais próximo de mim, vai ficar sabendo quando vai ser vídeo novo e tudo mais Então tá ligado, segue eu E vem me acompanhar nesse vídeo, família, vem comigo Mano, a primeira coisa que todo homem precisa ter em casa, principalmente quando vai morar sozinho, né? Quando tá só, quando não tem ninguém pra ajudar É ter ferramenta, parça Ferramentas Uma ferramenta simples, você não precisa ser um pedreiro, tá ligado? Você não precisa ter as ferramentas pra consertar a casa, um carro e um caminhão, não Mas tipo, ferramenta suficiente pra, sei lá, você montar um armário, tá ligado? Você montar um aparado, um móvel, alguma coisa assim Ou desmontar se você precisar Ou consertar alguma coisa, tá ligado? Eu mesmo tenho meu kitzinho de chaves Que são meio que chaves universais, tá ligado? Mas é importante você também ter tipo, o alicate Essas paradinhas assim, martelo pra furar a parede caso precise Umas paradas dessas, tá ligado? Que se você não tiver, vai ficar ruim Se você não tiver ninguém pra pedir emprestado, vai ficar ruim Eu mesmo tenho com quem contar Tenho como pegar um martelo, uma marreta, uma maquita Já tem gente que não tem como pegar emprestado Então tipo, mano, você tem que ter, tá ligado? Imagina, você vai chegar no vizinho assim e falar Ô meu mano, tem uma marreta não aí? O maluco não sabe nem seu nome Aí você pergunta Ô, tem uma marreta aí não? Uma maquita? Não tem? O maluco vai ficar no mínimo desconfiado de você, tá ligado? Vai falar Qualquer fita desse menor? Esse maluco tá querendo se desfazer de alguma prova Com certeza Então, parceiro, é sempre importante você ter uma ferramentinha ali Vai te ajudar muito naquelas horas que você precisa E não tem com quem contar, tá ligado? Mano, outra coisa que todo homem precisa ter em casa É coisa pra fazer comida Não só comida, mas tipo Panela, fogão, tapware Mano, você só vai sentir falta dessas coisas quando você for precisar, tá ligado? Eu falava, mano, pra que minha mãe tem tanto pote? Pra que? Nem precisa de tanto pote assim Dois potes já tá bom Meu mano Você vai morar só Você fala, mano, eu queria só uns 550 potes só Pra guardar arroz Pra guardar comida que sobrou Pra poder esquentar as coisas no micro-ondas Tá ligado? Eu pensava, pra que minha mãe tem duas frigideiras? Pra que? É só ter uma Não precisa de tanto Ah, tá Depois você vai morar sozinho Você se liga Você fala, mano Minha frigideira tá suja Aí pra fazer alguma comida Eu preciso limpar a frigideira Mó rolê Então essas paradas você só vê quando você vai morar só, tá ligado? Ou quando você já tem o costume de fazer a comida na sua casa Mas enfim Quando você vai morar só, você tem que ter tudo Tem que ter tudo E diversas panelas, tá ligado? É muito importante você ter várias panelas Panela pra arroz Panela pra feijão Panela pra esquentar água Panela pra tudo Panela pra tudo Aí você fala Ah, eu nunca vou usar essa panela Vai, é melhor você ter só pra que uma hora você precisa Eu mesmo falava assim Pra que eu quero uma leiteira? Eu não esquento o leite no fogo Só que eu uso essa leiteira pra fazer o ovo cozido com a água Entendeu? Então é muito bom você ter várias opções de coisas pra fazer comida Talheres Pratos Todas essas coisas É muito importante Porque senão você vai ficar logo refém Ou de ter que pedir comida todo dia Ou de, sei lá, comer fora E aí E gasto uma grana, né? E a maioria de vocês que me acompanha é tudo duro Tudo pobre E eu também sou mesmo a fita Então é complicado Tenha as coisas pra fazer comida em casa que é mais fácil Uma outra coisa que todo homem precisa ter Quando vai morar sozinho, parça Principalmente se não sabe cozinhar É ter um aplicativo de pedir comida Porque, meu mano Se tu não sabe como fazer comida Tu vai passar fome E no médio e longo prazo Tu vai desfalecer Tá ligado? Se você ficar comendo mal todo dia Você vai desfalecer Então ou você vai pedir comida todo dia E gastar uma nota Ou você faz comida em casa Mas é útil você ter um aplicativo ali de pedir comida Por quê? Porque vai ter dia que você não vai ter como fazer comida Não vai ter tempo Enfim, todas essas paradas assim Então o aplicativo dá uma facilitada na vida, né? Tu fala Ah, mano Vou logo pedir um Um contrafilé Ah Aí é só pedir Tá ligado? Mano, uma coisa que todo homem precisa ter também em casa É uma lanterna Ninguém lembra disso Ninguém lembra disso Por que que eu quero uma lanterna? Tome 2022 23 É só usar a lanterna do celular Mas aí você tá suave no seu apartamento Ou então na sua casa Acabou a luz E aí, o que você vai fazer? Ah, se acabou a luz Eu vou ligar o celular e já era E se acabou a bateria do celular? Venho E aí, como é que vai ficar? Venho Você vai ficar no bril No escuro tremendo E eu mesmo já tenho minha lanterna Não tô nem vendo Sempre deixa o celular carregado E sempre sei onde tá a lanterna, tá ligado? Porque se precisar Você apaga uma luz Ou então, sei lá Começa a pegar logo fogo no prédio E aí? Os bagulho acontece, fio Então você tem que logo ter uma lanterna ali Pelo menos pra tá conseguindo enxergar É o mínimo que a gente precisa, né? A gente precisa enxergar pra pelo menos Sei lá, conseguir fugir Conseguir, né? Então, parça Tenha uma lanterna E tenha a pilha Tenha ela ali Segura ali Pronta pra quando precisar usar Porque, parça Quando a luz acaba Nós fica todo desnorteado Nós pensamos Mano, o que agora? Vou ligar a luz Aí já aperta no botão ali E não tem luz Aí você vai desesperado Pegar o celular Não tem carga E aí, fio? Então tenha uma lanterna Tenha uma lanterna Que vai ser muito útil Quando você precisar Inclusive, esse dia acabou a luz aqui no prédio, fio E foi tenso Ainda bem que eu tinha a minha lanterna Pra me guiar Pra ter uma noção de como andar, né? Então, parça Tenha a lanterna Tenha a lanterna Mano, o bagulho que todo homem precisa ter em casa É umas comidinhas saudáveis, tá ligado? Umas frutas Umas paradas assim Eu mesmo faço total questão da minha bananinha toda manhã Preciso da minha bananinha Senão meu dia não começa bem Sempre fico um pouco triste Quando não tem banana logo de manhã Mas sem brincadeira Faz falta, fio E é muito importante Porque a gente passa o dia batido na correria Ah, tem gente que trampa fora Tem gente que trampa de home office Enfim Mas acaba comendo só, sei lá Arroz e feijão Isso quando come Às vezes come só besteira Você tem ali uma frutinha Algum bagulhozinho ali Um pouco mais saudável Vai salvar Vai te garantir alguns dias de vida a mais Pelo menos com mais qualidade, tá ligado? Uma outra coisa que todo homem precisa ter em casa E eu não tenho É máquina de lavar, parça Aí você pergunta Mas como assim? Como é que você não tem máquina de lavar? Não tenho Eu não tenho Vou fazer o quê? Eu vou chorar? Não vou Mas pelo menos eu tenho um tanque Eu posso lavar minha roupa na mão Eu lavo? Não lavo Minha roupa tá suja desde novembro É isso Brincadeira, família Grande parte das coisas eu lavo E as outras coisas eu levo pra minha mãe Eu falo Ô mãe, tem como lavar aí pra mim, por favor? Ela fala Não, tá suave Aí eu falo Então tá suave Se tá suave, tá suave Se tá suave, tá suave Não tem por que reclamar Mas enfim Pra vocês não ficarem dependendo dos outros Dependendo dos outros lavar sua roupa Tenham uma máquina de lavar que é muito importante, parça Eu optei por não ter Porque eu não tenho dinheiro E também porque máquina de lavar, parça É pesado Então na hora de uma mudança Vai dar um trampo E como eu vim com uma mão na frente E se eu tiver que me mudar Então nem vou comprar máquina de lavar Porque o bagulho é pesado Vou ter que gastar muito com o bagulho de mudança Então vou ficar suave Mais pra frente eu pretendo comprar uma máquina de lavar Mas enfim É muito importante Porque mano Roupa tá suja? Lava Cueca tá suja? Lava Joga na máquina e deixa ela se virar, tá ligado? Já no meu caso Que eu tenho que se virar com um tanque É um trampo a mais É um trampinho a mais Muito trampo E uma outra coisa que todo homem deve ter em casa, parça São panos E é uma coisa que é tão óbvia Só que ninguém lembra disso Pano de chão Pano de prato Pano de pia Pano de tudo É muito útil, tá ligado? É muito útil Você só vai sentir falta dessas paradas Quando você precisar, tá ligado? E eu mesmo quando vim pra cá Falei Mano, vou logo limpar esse chão Ah, como? Não tem pano? Então parça Tenha panos de chão Vários Uns quatro por aí Porque quando um tá sujo O outro tá limpo E quando o outro tá sujo O outro tá sujo Tem um limpo, tá ligado? Sempre vai ter algum limpo ali Pra você tá utilizando E às vezes tá tudo limpo A sua casa tá toda limpa Perfeita Você vai lá e derruba logo um refrigerante no chão Aí você vai precisar de um pano Então parça Sempre tenha pano E é muito normal Tipo, jovem, homem Principalmente Que mora só Não ter pano, tá ligado? Homem é irresponsável Não liga muito pra essas coisas Ainda mais o homem Que não é ele mesmo Que vai limpar a casa, tá ligado? Que tipo, paga pra alguém limpar Ele fala Pra que eu vou querer um pano? Dá licença Tá sujo Deixa que quando a moça vir limpar Ela limpa Mas mano, é importante você ter um pano de chão Muito importante Não um, vários Vários tipos de pano Muito importante Então meus manos Comenta aí outra coisa Que é muito importante Todo homem ter em casa Comenta que eu quero saber Se gostou desse vídeo Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue no meu insta Que esse tá aparecendo na tela E até o próximo vídeo galerinha Um beijo